O que é que nós podemos? O que é que nós podemos ser cidadãos no bairro se não exercemos cidadania na escola? Como é que nós podemos participar da vida do bairro se não participamos das decisões da escola? Porquê é que todos têm que entrar à mesma hora? Porquê é que tem de haver intervalo e todos fazerem xixi e comerem à mesma hora? Porquê a escola faz férias? O hospital faz férias? Não faz. Então, há que perceber a origem socio-histórica destes rituais e nesse desocultar da raiz socio-histórica nós exercemos cidadania, compreendemos porquê agimos na escola desse modo e mudando o modo de agir. José Pacheco é um professor português, pedagogo e promotor da gestão democrática na educação. Bajo sua direção, há 40 anos em uma escola de Portugal, a escola básica da Ponte rompiu com os métodos de ensinança clássicos imposto aos estudantes e professores, aboliu as evaluações estandarizadas, as salas de classe e promoviu a autonomia dos estudantes para o aprendizagem. A escola da Ponte se consolidou a través do tempo e serviu como inspiração de outros projetos internacionais, especialmente no Brasil. A continuação, veremos as conversas para a formação em valores e cidadania que José Pacheco sostuvo com professores e estudantes chilenos e, sobretudo, nos contará como realizaram o projeto da Escola da Ponte. Esta é a forma de começar de fora para dentro e há como começar dentro. Foi o caso da Escola da Ponte. Nós compreendemos que o modo como nós trabalhávamos não ensinava todos e que a educação é um direito, um direito que nós não estávamos a assegurar, teríamos de mudar. Então, constituímos uma equipe, porque todos os projetos humanos são equipes, e começámos fazendo aquilo que nós sabíamos, que era dar aula à classe. Mas em cada 25 horas da semana, 24 horas de aula e uma hora diferente. Por exemplo, quando nós percebemos que quase todos os jovens não sabiam ler, nem escrever, o analfabetismo era muito forte, há 40 anos atrás, eu perguntei aos jovens porquê é que não sabem e eles disseram que todos os anos os ensinavam da mesma maneira. Eu levei um susto porque era assim que eu ensinava. Se eu continuasse a ensiná-los assim, eles continuariam a não saber ler nem escrever. Então, nós fomos estudar alfabetização e naquela hora semanal aplicávamos novas metodologias, fazíamos levantamento de repertório linguístico, fazíamos determinação dos estilos de inteligência, etc. E eles aprendiam. Aquilo que não aprenderam em 7, 8, 9 anos, aprendiam em 3 meses. Quando nós já estávamos seguros nessa hora, passámos a fazer 2 horas, 3 horas e pôr e vai. Para que educamos e por que educamos? O que é preciso antes é definir o que é escola, educar, aprender e tudo mais. Eu vou propor uma definição de escolas e tu vais pensando no modo como nós vamos fazer. Escolas são pessoas, não são edifícios, as pessoas são os seus valores e quando esses valores são transformados em princípios de ação, conduzem a projetos humanos que são coletivos, que refletem uma determinada visão de mundo e de ser humano. Ok. O que é educar? Educar é extrair de dentro projetos de vida pessoal, profissional dos professores. E que modelo nós podemos antecipar? Aquilo que nós temos vem da Prússia Militar, da França e da Inglaterra da Revolução Industrial. Esse modelo correspondeu às necessidades sociais do século 19. Por que é que se mantém no século 21? Eu sei porquê. São muitos os obstáculos. Nós, quando fizermos algo, vamos descobrir que o primeiro obstáculo sou eu. Sou radical no ensino tradicional. A minha cultura pessoal e profissional precisa mudar. E essa reelaboração da cultura é violenta. Depois vais compreender que o maior aliado do professor que muda é o outro professor. E o maior inimigo do professor que muda é o outro professor. O professor da escola do lado. Depois vais entender que os alunos reagem mal. Querem ter aula. Escutar. Fazer prova. Esquecer. Numa aula nada se aprende. Eu provo isso se alguém tiver dúvidas. E sei que nunca ninguém vos disse isto. Outro problema é a formação. A formação vai contra a mudança. Um dos conceitos mais trabalhados no campo da formação é isomorfismo. Isomorfos. Isomorfos. A mesma forma. A mesma forma. O modo como o professor aprende vai ser o modo como o professor ensina. Ele pode estar numa aula da faculdade, ouvir falar de métodos ativos, ele vai fazer métodos inativos. Vai dar aula. Aquilo que ele vive, vivencia. O resto não fica. Ele pode ouvir falar do P.A.G. e do Valon. Quando ele vai para a sala de aula, não está lá o P.A.G. e o Valon fugiu. Eu gostaria de saber o que fizeram para eliminar o sistema de exámenes orais ou escritos. Muita gente confunde avaliação com classificação. Quando o jovem produz algum conhecimento, ele quer manifestá-lo. E o professor pratica aquilo que é chamada avaliação formativa, contínua sistemática centrada em processo. Dê um exemplo. Uma jovem chega junto do tutor. Nós temos tutor. Cada tutor tem um conjunto de jovens que acompanha mais de perto. São escolhidos. Escolhem-se. A afetividade não é neutra. Então, a criança chega, por exemplo, e diz, professora, eu creio que já sei fazer raiz quadrada. E a professora pergunta, por que é que tu foste estudar raiz quadrada? E a criança responde, porque eu estou a trabalhar num projeto para fazer um campo de jogos e nas marcações dos diferentes desportos eu preciso saber os ângulos. E a professora pergunta, o que já fizeste? Ela responde, fui à internet e fiz um trabalho com um site interativo. Fiquei com algumas dúvidas e fui falar com o professor de matemática. Fiz planificação para estar com ela amanhã, ou melhor, ontem, às 9 da manhã. Porque cada um faz o seu plano diário. Conversa com os professores e com outros, a que horas, onde, como vai estar. E a professora perguntou, que mais fizeste? Li dois livros sobre raiz quadrada e mostrou a bibliografia. Aí a professora pegou no iPhone, ligou na câmara vídeo, pousou entre ela e a professora. Eu aqui, ela ali. Estava gravando. E a professora disse, podes fazer uma raiz quadrada que eu escreva aqui? E a professora escreveu, raiz quadrada de 168.276. E entregou. E a aluna fez, mostrou. A professora olhou, está certo. Voltou para a câmara. E aí disse, dia 31 de março de 2017. Prova de aquisição de raiz quadrada pela aluna tal. Carrega. Manda para a plataforma digital de aprendizagem. Onde o pai, a mãe, o encarregado de educação, pode consultar com uma chave. Está feita a prova e o registro da avaliação. Não é preciso fotocópia xeróxido. Isso é desperdício de dinheiro. Então a avaliação acontece quando eu sei que sei. E quando quero partilhar com os outros. A avaliação é partilha. Não é competição. Eu existo porque tu existes. Eu, a minha liberdade não acaba onde começa a tua liberdade. A minha liberdade começa quando começa a tua liberdade. cidadania. Se uma escola tem por matriz axiológica valores como solidariedade. Por que é que o professor não deixa que quem sabe passe para quem não sabe? Passar a prova para o outro é um exercício de solidariedade. Desde a sua perspectiva, qual poderia ser, não é certo, o enfoque desta política pública para intencionar que esta escola, digo escola em sua generalidade, aprenda? Política pública é muito complicada, mas vamos partir de dois princípios. Primeiro que é possível e, portanto, nós nos limitamos a criar protótipos de possibilidade a partir de iniciativas do Ministério, partindo dos projetos que estão propostos e daquilo que existe. Mas em dois caminhos, cuidar das pessoas e reconfigurar as práticas. Cuidar das pessoas significa interpelar a instituição. Por exemplo, o modelo de gestão. Porque nas instituições de educação devem prevalecer critérios pedagógicos e científicos. As decisões de política educativa são de natureza administrativa e burocrática. Então, por respeito por mim, enquanto membro da Comunidade das Ciências da Educação, eu desobedeço. Para além dos quatro pilares da educação, o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, há mais três. Primeiro princípio, aprender a desobedecer. Gandhi. 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 Desobediência civil. Por respeito que eu tenho por mim, se a lei que é posta cá fora não tem fundamento científico, pedagógico e de bom senso, eu não cumpro. Outro pilar, o aprender a reaprender. Então, eu reaprendo, eu dou um exemplo. Uma criança levantou o braço na sala. Eu perguntei, precisas de ajuda? Ele disse, não, tenho uma dúvida. Estou a estudar os seres vivos. E diz aqui, no livro, que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. E eu não concordo. Fiquei zangado. Porque eu tinha andado sete anos a dar aula sobre ser vivo. E punha no quadro negro, ser vivo, aquele que nasce, cresce. E aquela criancinha de oito anos põe em causa o meu conhecimento. Eu perguntei, por que é que tu discordas? Ele disse, professor, pensa um pouco. Se um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Eu não sou um ser vivo. Ainda não me reproduzi, nem morri. Não há escolas cidadanas. Há escolas a caminho da cidadania. Porque todos os projetos são projetos em fase instituinte. Sempre. Então, o exercício da cidadania, ele vai se transformando. E, portanto, nós teremos de atender ao tempo, ao lugar. Criamos dispositivos na escola que permitiram o exercício de uma responsabilidade. O exercício de uma autonomia, de uma liberdade responsável. A assembleia dos alunos. As comissões de ajuda. O Eu já sei e posso ajudar. Muitas, muitas. Os debates, as tertúlias. Mas tudo isso foi criando. Para além de que, como toda a aprendizagem é por imitação, os professores deram um exemplo de cidadania. E nós trabalhamos desde o pré-natal até a morte. Ou seja, se uma jovem fica grávida aos 13, 14 anos, ela perde direitos de cidadania. Deixa de ir à escola. A comunidade rejeita, de certo modo. Então, nós trabalhamos com ela, para que ela realmente se assuma na maternidade, de modo cidadão. quando alguém fica sem emprego, por exemplo, nós trabalhamos na solidariedade, para que essa pessoa sinta que é possível retomar a vida. Se nós vemos um jovem perto do tráfico ou da prostituição, nós criamos condições para que um de nós consiga fazer isso. Nós somos individualmente responsáveis pelos atos do nosso coletivo. Eu não posso ser feliz se o outro não é feliz. e isto é o exercício da cidadania, o exercício de uma vida em comum em que todo o conhecimento produzido é partilhado em benefício da comunidade, onde ninguém compete com ninguém, numa competitividade negativa, onde a formação política é profunda, onde a democracia existe em todos os momentos. Cidadania é um projeto social, de acordo com os valores, representações, necessidades sociais de um determinado lugar, que dá resposta a essas necessidades. Tão simples. Tão simples. Tão simples. Tão simples. Tão simples. Tão simples. Tão simples.